Fala galera, beleza? Você está no canal do GamerPro e estamos aqui galera, hoje no emulador RPCS3, para tirar uma dúvida aí do inscrito, dúvida não né, ele pediu para mostrar as configs do emulador, porque o jogo dele, o jogo de Fórmula 1, Fórmula 1 Championship Edition, 2006, acho que é isso guys, é 2006 mesmo, vamos vir aqui, deixa eu colocar o jogo, Cast of Illusion, não é isso, Fórmula 1, aqui ó, Fórmula 1 Championship Edition né, acho que ele é a temporada de 2006, vamos abrir aqui agora no emulador, deixa eu puxar ele um pouquinho para cá, dou um refresh aqui, montei a ISO lá, tá ele aqui ó, Fórmula 1 Championship Edition, deixa eu ver se está tudo ok aqui, está tudo correndo ok, tudo ok, então vamos lá rapaz, clicou aqui né, quer que mostre a minha configuração, porque ele disse que o céu dele está cheio de bug gráfico, então aqui ó, change, customize, do jogo, talvez consigo puxar aqui a janelinha, beleza, ó, CPU, recompile, só você vir aqui, copiar essa, seguir do jeito que está aqui, essa é a minha configuração, tá, beleza, aqui ó, safe, tamanho do bloco, CPU threads alto, beleza, vamos para guia de GPU, que aqui é guia de CPU, o meu, eu estou usando o Vulkan, tá, Vulkan, aqui minha placa de vídeo é um 4060Ti, aqui em Default Resolute, eu estou usando 150 para ficar 1920x1080, Full HD, Aspect Ration, estou usando 16x9, Frame Limit está em 60, beleza, beleza, aqui auto, disable, aqui ó, talvez isso aqui te ajude, o ZQ Accurate, o meu está em slow, não conseguiu subir ao contrário? Você pode, você pode colocar o, outra config aqui para ir testando também, tá, nossa, vazou o áudio do Prozinho aí, mas beleza, já fechei aqui, aqui outra coisa, pode ser também esse White Color Buffers, o meu aqui ó, está ativado, Vsync e aqui é só para puxar a tela para o tamanho do seu monitor, áudio eu não mexo, aí eu não mexo, System, meu está aqui, eu coloquei em português, mas não mudei nada, Network a gente não usa, aqui em Advanced, ó, Accurate RS, Conservo Access, PPU no Java, é praticamente a mesma config que eu uso aqui, nesse aqui, é as config que eu uso nos Gran Turismo, Gran Turismo você sabe que tem bastante esse bug aí de, da, de, do céu ficar maluco lá, né, piscando para tudo que é lado, só copiar velho ó, vai dando pausa no vídeo aí, tá isso aqui ó, Safe, aqui ó, presta atenção nisso aqui no Atomic, tá, coloca Atomic mano, testa, você tem que ir testando, taxa a config, mas pediu para mostrar minha, minha é essa aí, emulador aqui, tá aqui, não mexi, não lembro de ter mexido em nada, e aqui no Debug, é automaticamente Start Games After, depois Boot e Desable ZQ, ou com o jeito Carry, tem como habilitar o Debug, mas eu teria que fazer outro vídeo velho, não dá para mostrar agora, porque tem que mexer no INI, beleza? Mas se procurar dar uma pesquisada rapidinho no Google você, você, no Google não hein, no, no, no YouTube você encontra, vamos executar o jogo aqui ó, cliquei duas vezes, só para colocar rapidinho para ver como que tá rodando, meu tá rodando, beleza, só tem aquele gra, aquele bug do, do cockpit, deixa eu pegar o controle aqui, tem aquele bug do cockpit mano, que tem, ele fica meio pixelado, só aquilo lá que eu não sei como que é, mas uma coisa que eu percebi, é um, é um vidro que os caras colocaram ali, tem um, na verdade existe um vidro ali, por isso que fica aqui, sei lá daquele jeito, deixa eu colocar fogo aqui, vamos ver aqui, gerir perfis, deixa eu ver aqui, 7 de julho, load data, não sei, vamos ver aqui em um jogador, corrida rápida, vamos pegar aqui um, nosso querido, chume, para mostrar que tá tudo ok, para mim tá rodando belezinha velho, só esse negócio que eu vou mostrar agora, aqui ó, porra ali podia ficar ali ó, aqui e acima do volante, vamos mudar, tá alto né, ó, ó, o céu lá, tá normal ó, belezinha, batinho, batinho, mas não tô nem aí, a saída da curva 1, é seguido por Montoya, a seguir vem Fernando Alonso, que delícia demais esse jogo velho, desculpa, sorry, devolvi a posição de todo mundo né, que eu sacaneei, vai até jogar velho, vem dizer que você não faria a mesma coisa que eu, tá louco mano, pilota demais, 14º já, deixa eu ver se acho que é Select que troca aqui não, não, ah, bateram em mim velho, nossa, me meteram, meteram o carro ali, ali do lado velho, não, o que é que muda é Y, é esse erro aqui que eu falo, aqui dá pra ver ele ó, na MD, o único erro aí que eu vejo nesse jogo, com essa configuração, é isso aí, tá alto né mano, tá alto pra caramba, deixa eu ver aqui, opções de áudio mano, tá, na verdade acho que eu que tô com fone alto, é isso aí mano, espero que tenha ajudado, espero que tenha ajudado você, tá correndo tudo de bem, tudo de bom aqui no emulador, espero que o seu fique bom assim também, certo? um abraço pra todo mundo que assiste aí nossos vídeos, dá aquela força pra gente guys, sempre dá, deixa aí rodando em segundo plano, se você não for assistir inteiro, e deixa aquele like, comenta sempre que for possível, que ajuda bastante, é isso, um abraço, valeu, e, falou!